E aí, gurizada, então, boa tarde. Boa tarde. Aí, beleza. Hoje eu vou chamar então um amigo meu, profissional, jogador profissional, jogou na Europa. Vou trazer ele aí para conversar com vocês, dar umas dicas aí para vocês aprenderem um pouquinho com ele. Então prestem bem atenção no que ele vai falar para a gente evoluir aí. Beleza? Beleza. Fala, meu candidato. Como é que tá? Certo? Certo. Tá bom. Então aqui é um boleiro, jogamos junto na base aqui para falar com você. Pô, foi um prazer para você jogar comigo, né? Foi. Show de bola. Boa tarde. Boa tarde. Bom, rapaziada, é um prazer estar falando com vocês. Eu sou o boleiro, 10 e faixa. Bom, nem preciso me apresentar, vocês devem me conhecer, né? Vocês devem assistir televisão aí, já viram Champions League aí. Então, para mim é um prazer aqui estar dando umas dicas para vocês, né? Porque em qualquer área da vida, qualquer trabalho da vida, a gente tem que ser humilde, né? Tem umas pessoas que nascem com o dom, que nem eu, que sou um cara talentoso, um cara habilidoso, um cara que joga fácil, né? Tem umas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, né? Mas o importante de tudo é ser humilde, né? Porque nem todo mundo é bom assim que nem eu, né? Mas a gente tem que sempre manter a humildade. Então, todo mundo aqui tem o sonho de ser jogador de futebol. Todo mundo aqui tem o sonho de ir para a Europa que nem eu, né? Tem o sonho de jogar na neve, viajar, escutar o hino da Champions, né? Fazer várias refeições no avião, né? Quem aí tem o sonho de jogar na Europa? Eu. Show de bola. Quem aí tem o sonho de jogar que nem eu? Bom, rapaziada, a gente vê que o futebol hoje é muito preparo físico, né? E é importante trabalhar também o condicionamento físico, né? Eu percebi aqui que nessa parte do condicionamento físico, tu não tá cuidando muito bem, né? Não, é importante cuidar do físico, mas nem tanto, né? E assim, quem corre é a bola, entendeu? Eu sou um cara que dou um tapa fácil, tô sempre correndo nos atalhos, tô sempre no lugar certo. Então, no futebol é sempre importante pensar, antes de receber a bola, correr certo. Porque tem muito Juvena que cansa. Faz uma correria, corre o campo todo, entendeu? Ó. Fica na passada, na tranquilidade, entendeu? Quer correr e vai fazer atletismo. É só correr certo, dar aquele passo. Tá bem posicionado, que nem eu. É assim, ó, meu condicionamento físico. Hoje não tá 100%, entendeu? Tá uns 32%. Mas o meu futebol, minha qualidade dentro de campo, tá 100%. Então, professor, rapaziada aí, Eu fiquei muito feliz com esse convite, né? Porque o senhor é um cara de visão, tá trazendo um craque pra dar um conselho pra esse Juvena, né? Então, escutem bem os meus conselhos, né? Porque eu sou um cara rodado, um cara experiente, né? Um cara que já jogou com muitos craques, né? Joguei com muito jogador aí. Você já jogou com o Ronaldinho Gaúcho? Eu quase joguei com o Ronaldinho Gaúcho. Foi questão de contrato, né? Acabei assinando com outro time, mas quase joguei com ele. Mas joguei com outros craques também, né? E com o Messi? Bom, o Messi, infelizmente, não teve a oportunidade de jogar comigo, né? Quase que a gente jogou junto, né? Mas na oportunidade não deu. Mas joguei com outros craques também, né? E o menino Ney? Pô, o menino Ney é um grande amigo meu, né? A gente não teve a oportunidade de jogar junto. Mas é um cara que eu dou muito conselho, né? Ele tá sempre pedindo conselho. Então, eu tô sempre dando essa moral pra ele. Opa! E com o Cristiano Ronaldo? Bom, com o Cristiano Ronaldo eu também não tive a oportunidade de jogar. A gente quase jogou junto, mas foi questão de contrato também. Ele foi pra um time, eu fui pro outro. Mas joguei com outros craques também aí do futebol, né? Pô! Já que tem um craque, faz umas embaixadinhas com a bola. Pega um pouco. Isso aí, né? Faz, 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 faz! Faz, faz! Pô, não precisa, né? Faz, faz! Pô! Pô! Pô, não quero humilhar vocês! Faz, 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 faz! Faz, 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 faz! Faz, 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 faz! Vim! Tá fraco, vou mesmo! Vai, vai, vai lá! Vim! Vim! Não, não, craque! Agora... Vim! Isso aí também faz? É a bola, né? Bom, o negócio é fazer embaixadinha, né? Eu sou pago pra fazer gol, não sou pago pra fazer machadinha, né? Então, e eu vim aqui pra fazer uma resenha também, né? Não, participa agora do coletivo que a gente vai ter. Do coletivo? É, eu não sei, acho que... Não, 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 não. Participa! Ah, eu sou o maior do que eles aí. Não, não, não. Não, não, não. Não se trata, né? É, participa! 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 Vamos dar uma brincadinha aí, então. Ei! Vem, vem, vem! Marca, marca, tira! Tira, tira, tira! Ei, vai! Vai! Marca, marca! Vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vamos! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ei, bolero, coloca uma rede no meio das pernas. E o... Vai, 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 vai! Tira, tira! Vai, bolero! Vamos, bolero! Volta! Volta tudo bem? Vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos! sair desse treino. Ah, esses caras estão muito violentos, cara. Que treino é mais pegado, cara? Pô, era só pra dar uma palestra no caso eu me machuquei? Ah, tá de sacanagem, eu tô indo embora. Não é, gurizada? A palestra então não foi bem como eu esperava, coletivo também não, mas eu espero aí que a gente tenha aprendido alguma coisa no treino de hoje aí com o meu amigo aí. Mas professor, esse cara aí não joga nada, olha a caneta que ele tomou. Olha o gol que ele perdeu. Ele jogou na Europa, não tem problema. Não traz mais esse cara aqui, nem traz mais ele. Ô Boleiro, ô Boleiro, peraí, pô cara, chamei aí pra dar uma palestra pros meninos, pra demonstrar aí, tu faz essas coisas aí, faz esse fiasco aí, cara. Que fiasco, os caras tem que me respeitar. Ah, eu também não ia jogar tudo que eu sei contra eles, né? Mas ó, assim ó, eles tem que me respeitar, pô, tô de sacanagem, tá? Não, não. Boleiro, tu não muda mesmo, sempre esse Miguel. Ah, eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Cara, é o seguinte, quando tu marcar essas coisas pra mim, é só palestra, eu só vou falar. Nada de jogar, nada de ah, dar uma demonstração, faz uma embaixadinha. É só pra falar, é só pra resenha, entendeu? Bota no contrato, eu só falo, eu não jogo. Bi-se, sûlum unae quer, só me garras, cêlum que sẽ. Próximoskaiste né, f asylum.